Família, pensa em um vento forte, meu pipa tá no alto Olha lá, só o pontinho lá em cima, dá um zoom aqui pra vocês aqui Olha aí, uma bela coral e tudo Mas tá um vento muito forte E eu tô aqui esperando, daqui a pouco o vento vai estar baixo Certo? Aí nós parte pro relo A linha engomada tá atrás, que grudou tudo na carretilha E essa daqui já é a linha fio 4 com cerol já, que tava com cerol Mas só tem um pedaço dela, já era, tem que passar cerol na linha engomada depois Passei só na azul aí por enquanto Olha lá, sumido lá Olha aí Céu azul Pipinha da bela coral F de orelha Preto da orelha laranja florescente, ficou top O meu pipa tá aqui Olha o viaduto de Goianazes lá E aí E aí E aí Show, fi, show Daqui a pouco muda o vento aí Muda não né, abaixa um pouco o vento Olha ele Olha ele aqui O bichão tá aí no alto Só esperando o vento abaixar um pouco Dá nem pra desbicar, não vou nem desbicar ele Vai ficar aí parado até parar um pouco o vento É nóis familiar, deixa o like, curte e compartilha Tamo junto E aí 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 E aí